Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vamos para a terceira parte da história de Aragorn. Como ele conquistou a posição de Alto Rei do Reino Unificado de Arnor e Gondor. Música Então Aragorn pegou a coroa e a ergueu dizendo E essas foram as palavras que Elendil disse quando chegou do mar nas asas do vento. No grande mar vim para a Terra-média. Neste lugar vou morar, e também meus herdeiros, até o fim do mundo. O vídeo de hoje não é o último sobre Aragorn, mas vai explicar como ele ascendeu ao trono e como foi o seu reinado. Então antes de começar, não esqueça de já deixar aquele like aqui embaixo, deixar aquela curtida, pois isso vai ajudar muito o canal a ganhar relevância aqui no algoritmo do YouTube. E quem está chegando agora já se inscreve, já clica no sininho aqui do YouTube para ficar recebendo as notificações sempre que houver um vídeo novo. Esse TT é dedicado a todos aqueles que eu já citei lá no TT número 209, onde falamos sobre Estel, o jovem Aragorn. No TT número 211, nós vimos como foi a trajetória de passo largo como líder dos Dúnedain e também quando ele assumiu o nome de Thorongil e serviu em Rohan e Gondor. Também vimos a caçada por Gollum. No caminho entre Bri e Valfenda, Frodo acaba ferido pela lâmina do Senhor dos Nazgûl no topo do vento. Glorfindel, o amigo de Aragorn, ajuda o Portador do Anel a chegar na última casa amiga. No conselho de Elrond havia representantes dos principais reinos da Terra-média. Ninguém no conselho prestou muita atenção naquele guardião de roupas surradas. Foi quando ele depositou a espada que foi quebrada em cima da mesa e sua verdadeira identidade foi revelada. Boromir olha para ele cheio de dúvidas, e Bilbo, na intenção de apoiar seu amigo, a quem ele chamava de Dúnedain, recita o seu pequeno poema. Nem tudo que é ouro fulgura, Nem todo vagante é vadio, O velho que é forte perdura, Raiz funda não sofre o frio. Das cinzas um fogo há de vir, Das sombras a luz vai jorrar, A espada há de nova luzir, O sem coroa há de reinar. Para se preparar para a batalha que se aproximava, Aragorn manda reforjar a espada de Elendil. E para saber os detalhes da história de Narsil, que foi reforjada para Anduril, Confira o TT nº 72. A intenção de Aragorn ao fazer parte da Sociedade do Anel era acompanhar Boromir e chegar até Minas Tirith. Quando Gandalf desaparece na luta contra a ruína de Durin, o Balrog de Moria, Aragorn naturalmente assume a posição de líder do grupo. Quando eles chegam em Lothlórien, os demais caminhantes se admiram com o bom relacionamento que Aragorn tinha com o Senhor e a Senhora da Floresta. Galadriel presenteou Aragorn com a Elessar, a Pedra Élfica, como um presente de casamento. Foi daí que mais tarde Aragorn tirou seu nome real, e ficou conhecido como Rei Elessar. Mas sobre a Pedra Élfica vai ter um vídeo só sobre ela aqui no canal, e provavelmente quem vai fazer é o César. Nas Quedas de Rauros, que vocês já devem conhecer lá do TT nº 205, que é sobre o rio Anduin, ou então lá do TT nº 187, que é sobre os Argonath, Aragorn ainda estava em dúvida sobre qual caminho tomar. Embora ele quisesse acompanhar Boromir até Minas Tirith, ele deixa a decisão nas mãos de Frodo, o Portador do Anel. Quando Frodo e Sam somem, e Boromir é morto, só resta então a ele, Legolas e Gimli, partirem em busca dos Uruk-hai que tinham capturado Merry e Pippin. Eles formaram então um pequeno grupo derivado da Sociedade do Anel, e até ficaram conhecidos como Três Caçadores. Por três dias eles perseguiram os Uruks, se aproveitando das habilidades de rastreamento de Aragorn. Antes do fim do quarto dia, eles já tinham percorrido 45 Léguas, o que corresponde mais ou menos a 217 km. Em Rohan, os Três Caçadores encontram Ilmer, que reporta que seu Iored havia matado um grupo de Orcs, mas não tinham visto nenhum pequeno. Os Rohirrim ainda lhes emprestam os cavalos Hasufel, que é montado por Aragorn, e Arod para Legolas e Gimli. Na Floresta de Fangorn, os Caçadores encontram Gandalf, o Branco. Música Junto do mago, eles foram até o Palácio de Edoras, onde o Rei Thilden é restaurado, como nós vimos lá no TT nº 142. E eu estou resumindo bem aqui os acontecimentos, pois muitos deles merecem um TT próprio. Então fiquem tranquilos, pois alguns desses fatos que nós estamos pulando aqui vão receber aqueles TTs próprios só sobre eles. No Abismo de Helm, houve a Batalha do Forte da Trombeta, onde Aragorn pôde lutar lado a lado com Ilmer e Thilden. Depois que ocorre o incidente do Palantir com Pippin, Gandalf entrega a pedra formalmente para Aragorn, já que ele seria o Mestre de Direito. Halbarad, um parente de Aragorn, chega com Eladan, Eurohir e com o grupo de Dunedain do Norte, a Companhia Cinzenta. Os filhos de Elrond entregam para Aragorn uma mensagem de seu pai, onde ele dizia para que ele se lembrasse das Sendas dos Mortos. Portanto, Aragorn se separa de Thilden e segue para o Caminho dos Mortos, a fim de invocar o Antigo Juramento. Seguido do Exército dos Mortos, Aragorn toma os Navios Negros dos Corsários em Pelargir e parte para Minas Tirith. Ele chega no meio da Batalha dos Campos de Pelennor, e desfrauda o estandarte de Elendil, que havia sido levado por Halbarad a pedido de Arwen. Mesmo tendo derrotado as hostes de Gothmog, o Capitão de Mordor, Aragorn prefere ainda não entrar em Minas Tirith. Agora que o sol se punha, Aragorn, Ilmer e Imrahil se aproximavam da cidade com seus capitães e cavaleiros. Quando chegaram diante do portão, Aragorn disse, Vejam o sol que se põe num grande fogo. Isto é o sinal do fim e da queda de muitas coisas, e de uma mudança nas marés do mundo. Mas esta cidade e este reino permaneceram por muitos longos anos nas mãos dos regentes. E receio que, entrando sem ser convidado, eu desperte dúvidas e controvérsias, que não deveriam surgir enquanto durar a guerra. Não entrarei, nem farei qualquer reivindicação até que se saiba quem será o vencedor, nós ou Mordor. Os homens devem montar minhas tendas no campo, e aqui aguardarei as boas-vindas do senhor da cidade. Mas Ilmer disse, Você já ergueu a bandeira dos reis e exibiu os símbolos da casa de Elendil. Vai permitir que sejam contestados? Não, disse Aragorn, mas acho que ainda é cedo, e não desejo disputas a não ser com nosso inimigo e seus servidores. Imrahil, o príncipe de Dol Amroth, sobre o qual nós já falamos lá no TT nº 44, foi escolhido como senhor de Minas Tirith temporariamente. Mesmo assim, depois Aragorn entrou na cidade e foi até as casas de cura, onde restaurou Ewing e Faramir, fazendo assim cumprir a profecia de que as mãos do rei são mãos que curam. Aragorn realiza um conselho do lado de fora de Minas Tirith, que ficou conhecido como o Último Debate, onde ele reuniu os seus companheiros de maior confiança, Gandalf, Ilmer e os filhos de Elrond. Halbarad e Thilden tinham tombado em combate. Eles decidem unir forças para a Batalha do Moranon, onde eles desviariam a atenção de Mordor para o Portão Negro, permitindo assim com que Frodo e Sam pudessem entrar escondidos na Montanha da Perdição. Com a vitória sobre o Senhor do Escuro, Aragorn foi então coroado do lado de fora de Minas Tirith. Alguns dias depois da coroação, o rei Elessar foi com Gandalf até as encostas do Monte Mindoluin, onde achou uma muda de Nimloth. A árvore branca foi replantada como símbolo de sua realeza sobre o Reino Unificado de Arnor e Gondor. Eurond entregou ao rei o Cetro de Anúminas, sobre o qual vocês podem saber do que se trata lá no TT nº 116, que é sobre os legados da casa de Isildur. Falando em legados, na Torre de Orthanc, eles encontram também a Elendilmir, que agora pertencia a Aragorn, já que ele era o rei de Arnor. Sobre ela também falamos lá no TT nº 116. Aragorn, agora rei Elessar, fundou a casa real de Tel Contar. Durante a Guerra do Anel, quando Aragorn entrou em Minas Tirith, Pippin continuava chamando-o de Passo Largo, mesmo na frente de outros dignitários, como Ilmer ou Imrahil. Aragorn gostou daquilo, e por isso ele deu o aperido de Tel Contar à sua linhagem, já que Tel Contar significa Passo Largo em Sindarin. E Aragorn, ouvindo aquilo, voltou-se e disse, Realmente, pois na língua nobre de antigamente sou Elessar, a Pedra Élfica, e Evinyatar, o Renovador. Erguei-o então a pedra que repousava sobre o peito, mas Passo Largo será o nome de minha casa, se esta vier a se estabelecer. Na língua nobre o nome não soará tão mal, e serei Tel Contar, assim como todos os herdeiros de meu corpo. Depois de sua coroação, o rei Elessar proferiu uma série de julgamentos. Muitos povos vieram ter com ele em Minas Tirith, embaixadas do leste e sul, da Floresta das Trevas e da Terra Parda. Os orientais que se arrependeram foram perdoados e saíram em liberdade. O rei fez as pazes com o povo de Harad. Aos escravos de Mordor foram garantidas a liberdade e o território ao redor do Lago Nurnen. Ithilien se tornou um Principado, e houve ordens para que se destruísse Minas Ithil, no Vale Morgul. A Floresta de Druadan foi doada a Gamburigan e aos Selvagens, e ficou decretado que nenhum forasteiro poderia entrar lá sem a permissão dos Druidain. O rei Elessar promulgou um edito proibindo que os Homens entrassem no Condado, o qual se tornou uma terra livre sob a proteção do Cetro do Norte. O estado Númenoriano de Gondoro alcançaria poder e prestígio imperiais. Houve muita luta nos primeiros anos do Rei Elessar, retirada de foras da Lei e de orques remanescentes e expedições contra inimigos do Leste. Por 120 anos reinou o Rei Elessar ao lado da Rainha Arwen, até que em 120 da Quarta Era, ele utilizou de bom grado a dádiva dos Homens. Ele já tinha vivido por 210 anos. Aragorn Elessar foi-se à maneira dos Homens do Ponente, e ele disse Sou o último dos Númenorianos e o último Rei dos Dias Antigos. A mim foi concedida não apenas uma longevidade três vezes maior que a dos Homens da Terra-média, mas também a graça de ir quando quisesse, devolvendo a dádiva. O herdeiro de Elessar era Eldarion, o qual tinha algumas irmãs cujos nomes não entraram nos escritos. Agora tem uma curiosidade que eu gostaria de passar para vocês. É que na primeira versão da história não existia nenhum Aragorn no Senhor dos Anéis. Mas havia sim uma espécie de guardião chamado Trotter, algo como o Trotador. Só que ele não era um homem, e sim um hobbit. Ele tinha esse nome pois ele usava uma espécie de sapatos de madeira depois de ter sido torturado em Mordor. Então supõe-se que o barulho que ele fazia ao caminhar era parecido com os cascos de um cavalo. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos como aquele Guardião do Norte cumpriu com seus deveres e assumiu a posição de Rei dos Homens. Mas a história ainda não acabou. Além do TT sobre a história de Aragorn e Arwen, que será feita pela nossa amiga Cris, ainda vai ter um outro vídeo aqui sobre a linhagem de Aragorn. E também nós vamos falar algumas coisinhas que faltaram, como por exemplo as características físicas dele. E mais uma vez eu quero agradecer imensamente aqui aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. E hoje quem se juntou ao nosso timaço de madrinhas foi a nossa amiga Laila Moreira Pinheiro. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem ainda não curtiu dá aquela curtida, quem esqueceu de se inscrever já se inscreve, e quem esqueceu de ativar as notificações, clica aqui no sininho. Comente aqui embaixo sobre o que você está achando da série sobre o Aragorn. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, você já sabe que tem que comprar pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk, pois assim você vai ajudar a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!